Opa, bom Alex? Bom. Olha, falei pro meu compadre que eu ia vir aqui na Gaivota Cássia e Pesca buscar uns apreteixo, por modo não é pescar a final de semana. Ele ficou todo contente, o homem, por modo que ele sabe que aqui só tem coisa boa pra nós pescar, né? Aí Zé, rapaz, eu fico feliz demais. Pois fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade aí, pode escolher o que você precisar aí dentro da loja aí. Fica à vontade, Zé. Pode deixar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ó Alex, eu vou querer isso aqui, ó. É? É pra pegar aprecho com ele? Não, não, não. Isso aqui é pra colocar minhas mercadorias dentro. Ah, tá bom? Segura aí. Isso, isso. Ah, gostei disso aqui, viu? Levinha. Muito bom. Muito que bom. Isso. Zé, mas você vai levar tudo isso de vara, Zé? Vou levar. Segura aí as vara, por enquanto. Tá bom. Agora uma coisa, Zé. Ah, sim. Você tem peixe vivo? Peixe vivo, eu tenho. Eu tenho tuvira, eu tenho lambari, eu tenho muçum, eu tenho até minhoca. Ah, tá. Não, mas eu queria mesmo um cachara de uns 15 quilos, assim. Zé, um cachara de 15 quilos. Pode ter um cachara de 15 quilos, Zé. Uai. Valeu, vai tirar foto lá. Vai que lá não tem. Ah.